Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Cadê vocês, gente? Olá, o Carlos Amner. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Leidiane. Boa tarde, Isabele. Olá. Oi, Carlos Amner. Oi, tia. Oi, Leidiane. Queria te ouvir, gente. Oi, Leidiane. Oi, meu amor. Tudo bom? Oi, Samuel. Boa tarde. Oi, Julinha. Boa tarde, Linha. Tudo bem, Júlia? Tem que ser concentrativa. Cadê, Tine? O que mais? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, tia. Tudo bem, Darlinha? Boa tarde, Isabele. Boa tarde, Maria Eduarda. Olá. Oi, Letícia. A Letícia está se conectando. Boa tarde, Letícia. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom. E aí, pessoal, como é que foi o final de semana de vocês? Vocês conseguiram brincar, se divertir? Como é que está sendo o final de semana? Oi, Samuel. Tudo bem, Samuel? Sim, o meu final de semana foi muito, muito legal. Foi muito legal. Que bom. Compartilha aí como é que foi o seu final de semana. O que você fez, passeou, brincou, leu. Leu algum link. Gente, vocês estão treinando leitura nessa pandemia? Eu estou. Sim. Quem leu o paradidático já, da Cecília? Eu. Eu amei. Tudo bem, Isabele, Letícia. Davi, você já leu o paradidático, Davi? Sim. Muito bem. Julinha, Maria Eduarda, Leidiane. Já leu o paradidático, Leidiane? Sim. Muito bem. Gente, legal a história da Cecília, né? Ela tinha os cabelos bem cacheados. E aí, ela não gostava muito dos cabelos dela, que era cacheado. Olá. Aqui mesmo. E depois, aí, houve toda uma história, ela conheceu uma moça, e ela viu que essa moça também tinha as características dela, não foi assim? A amiga da irmã dela. E aí, ela percebeu que não era só ela que tinha os cabelos cacheados, a pele morena, e ela começou a se aceitar do jeito que ela era. Os cabelinhos cacheados. Né? Que legal. Vai ser assunto do TD novamente, tá certo, galerinha? Mas tá bem legal. Quem lê o livro vai conseguir fazer, tirar um 10. Oi, Yasmin. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tia, eu fiz todos os TDs. Oh, que bom. Você é demais. Eu também, tia, fiz. Que maravilha. Cadê a Bia? Tô sentindo falta da Bia. Oi, Julie. Tudo bem, Julie? A Julie nunca quer aparecer, nunca liga o áudio, nunca liga a câmera. Dificilmente ela liga. A Julie. Gente, vocês viram que a gente tá perto de voltarmos às nossas aulas presenciais. Quem aqui já tá sabendo, mais ou menos? Eu. Eu não. Olha, o primeiro ano e o segundo ano já vão retornar, gente. Hoje é o primeiro de outubro. E depois somos nós. Eita, maravilha. Quem quer vir pra escola? Eu ou quero vir? Eu. Eu. Quem aí? E a mamãe ainda tá com medo de deixar vir pra escola? Vai ser tão bom a gente reencontrar vocês. A gente poder vir pra nossa sala. Samuel, não se preocupa, Samuel. A gente vai estar junto com você, tá? Eu sei que você tá longe, tá lá em outro estado. Vai dar certo, viu, meu amor? Mas eu venho... Gente, eu venho, claro, né? Gente, eu não tenho que vir. Mas eu quero vocês aqui. Oi, Fred. Tu vem, Miguel? Tu vem, Miguel? Você vai vir, Miguel? A Letícia diz que vem. A Isabelle vem. A Yasmin vem, Yasmin. Vem, firme e forte. A Leidiane vem? Vem, sim, firme e forte. Todo mundo vem, gente. Vocês não dizem que estão com saudade da escola e da tia Diana? Muito. Por isso eu tô animada. E vai ser... Gente, vai ser tão legal o nosso retorno, né? A gente vai preparar várias surpresas. Eita, muito bom. Nós vamos aproveitar o nosso tempo, né? Eu não dei favorito. Oi, Fred. Tudo bem, Fred? Eu não vou falar isso. Miguel, deixa eu ver o que mais. Oi, tia. Oi. Qual é a matéria de hoje? Quem é que tá perguntando? É porque ela tá com a matéria. O senhor até... Vê aí que ficou, Joana. Quem é que ficou? Ela que ficou, Joana. É o Arthur. Ah, o Arthur. José. Cadê tu, José? Eu não tô te vendo, José. Liga a tua câmera aí, José. Ah, tá aqui, José. Achei. José hoje vai ser, ó, língua portuguesa. Livro de português. Pásco 183. É, Letícia? Aliás, 182. É, Letícia. 183. E... 180 aí? Sim. E depois 192. Peraí, gente, ó. Confirmo já. 183, né? 183. Aí depois 185. Aí depois 192. Vamos lá começar pra gente otimizar o nosso tempo, tá bom? Vamos lá. Vamos sentar aqui, ó. Vocês tão me vendo, né? A tia Diana se sentou. Vamos lá. Na página 182, é sobre o nosso assunto de grau do substantivo, que fala sobre o grau aumentativo e o diminutivo. Oi, Isabela me dando coração. E a gente, na primeira questão, nós vamos... Descobri como é que eu coloquei o zermote. Oi? Bom, vamos lá. Na primeira questão, vocês vão ajudar o Júlio... Ajudar o Júlio a formar o diminutivo das palavras. O diminutivo de chuva. Chuvinha. 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 Letra A. Chu... Bocaninha. Chuvinha. Quem é a letra B? Quem é a letra B? Amiguinho. Amigo. Amigo. Amiguinho. 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 Vai ser que vai ser... Amiguinho. G, U, I, Nho. Amiguinho. Na letra C. Pé. 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 Com Z ou com S? Com Z. Com Z. I. Pézinho. Percebam que a palavra pé sozinho tem um acento agônico no E. O diminutivo de pé não recebe o acento agônico, tá? Pézinho. Não tem o acento agônico no E. Show, terceiro ano. Letra D. Casa. Casa. Pézinho. Z ou com S? Com S. Com S. De casa. Na letra E. Comida. Comidinha. Comidinha. Muito bem, terceiro ano. E na letra F? Sozinho. Não tem o acento agônico no E. Sozinho. José, é o teu lado, José. E eu já tenho que entender a senhora. Pronto. Pronto. Deixa eu ver. Letícia, você está me ouvindo bem? Júlio, está me ouvindo bem? Sim. Não quero. Samuel, você está me ouvindo bem? Samuel. Sim. Quanto é Júlio. E Asmin? Sim. Então, José, você está me ouvindo bem agora? 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 José, então o problema é no seu áudio. Tá, meu amor? Pode ser o seu... O meu que está dizendo para isso para a senhora. Ó, pode ser o seu... Tia, estou no meu interferente aqui. Oi? Está dando me interferente, tia. É, mas deve ser o áudio de vocês, gente. Sabe por quê? Porque a Letícia me escuta bem, a Isabela me escuta bem, a Yasmin Vitorino também me escuta bem, o Samuel, a Júlia, a Leidiane, Maria Eduarda. Então, para esses que o meu áudio sai com algum defeito, pode ser o seu aparelho, tá bom? Vamos lá. Questão dois. Questão dois. Vocês vão completar o quadro de acordo com a indicação. Onde faltar, vocês vão completar. Fogo, fogo, fogo. Eu não vou botar os nomes em cima, vocês já sabem aí. No último time de fogo. Foguinho. 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 E o aumentativo? Fogaréu. Fogaréu. Muito bem. Fogaréu. Terceiro ano. Fogaréu. E aqui já tem o cachorro. É o grau normal. No grau normal. Cachor. 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 E no diminutivo? Cachorrinho. 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 Gente, eu vou falar só mais uma vez. Todo mundo escuta. Todo mundo escuta. Eu, meu áudio está normal. Porque a maioria dos alunos estão me ouvindo bem. Para aqueles que não estão me ouvindo, o problema é no seu áudio, ou no seu fone, ou no seu aparelho. Beleza? Beleza? Aqui está muito normal, a sua vida. Está na alfa. Menino. Qual é o grau normal? Menino. Menino. Peixão. Peixinho e peixão. Qual é o grau normal? Menino. Peixão. Menino. Muito bem. Menino. Peixinho ou peixe? Peixinho. Peixinho. Peixinho e peixão. 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 Ó. Fica assim, ó. Vocês veem. Panelão. Panela. 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 Isso. E? Papelinha. Papelinha. Panelão. Cabecinha. É isso? Cabecinha. Cabeçã. Pia, não está dando a entender a senhora. E a gente, gente, aqui? Cabeça e... Cabeçorra. Isso. Cabeçorra. Cabeçorra. Muito bem. Parabéns para quem falou cabeçorra. Falou Samuel. 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 Samuel, você é demais. Muito bem. Então, me diz agora, Samuel. A última. Ah, eu bati. Chuva. Chuvinha. 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 Tudo bem, Samuel. E no aumentativo, Samuel? Chuvão. Chuvão. É não, Samuel. É chu... Eu vou dizer, tá? Que a tia Diana também tinha dúvida. É chuvarada. Aumentativo de chuva. Chuvarada. É. E, meu amor? Não tem problema. Nós estamos aqui para aprender, né? Samuel. É. Chuvarada. Vai dizer o que, gente? Chuvarada quer dizer o que, Samuel? Muita chuva. Chuva. E grande. Isso. E a chuvinha? D-A-D-U-A. Isso. Chuva. Chuva. Sem H-U. Alicia. V-A. A. A. R-A-R-A-D-A-N-A. Chuvarada. Deu certo, Samuel? Sim. Muito bem. Pronto. Terceiro ano. Está aqui, ó. No quadro. Deu certo, né? Pronto. Todo mundo certíssimo. E a terceira questão. Vocês vão escrever frases de acordo com o que se pede. Eu vou pedir para cada um, aluno, um exemplo. Pode ser? Para você, Samuel, qual foi a frase que você escreveu para o diminutivo de flor? Ela comprou uma florzinha. Muito bem, Samuel. Ela comprou uma florzinha. Show. Espera, a Letícia, qual foi essa, Letícia? Você colocou? Sim, eu fiz errado. Sério? Como foi que você fez? Diga para a Tia. O diminutivo de florzinha. Eu coloquei o diminutivo de florzinha. Ah, você não fez a frase, né? Eu também queria. Pronto. Mas aí você agora. Eu também. Você também, Yasmin, fez assim como a Letícia? Sim. Gente, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui. Ó, atenção. Deixa eu ler. Escreva frases de acordo com o que se pede. Diminutivo de flor. Aí você vai escrever uma frase. Prisana. Podem colocar a sugestão do Samuel, meninas. Ela comprou uma florzinha. Um lindo. Isso, coloquem aí. O E de ela, maiúsculo. Vocês estão começando a frase, tá bom? Estou. Para o Davi. Davi Rodrigues. Letra B, da terceira questão. Como foi que você fez? A letra B. Está errado, Zé. Ela só fez o diminutivo. Só fez o aumentativo. Davi também fez o diminutivo, né, Davi? Não tem problema. Não tem problema. Essa é a dúvida mesmo. A gente vai aprender agora. Davi, você pode pegar a sugestão do amiguinho Samuel. Ela foi uma florzinha. Ela foi uma florzinha, tá bom? Ou o Miguel foi um peixão. Ela comprou uma florzinha. Isso. E o Miguel? Como foi que o Miguel fez a letra B? Letra B, Miguel. Eu não fiz. Ah, vamos, Samuel. Vamos, Samuel. É você, Samuel. O aniversário. O aniversário foi um festão. O aniversário. Viva aí, gente. Olha só. Um festão. Isso, um festão. Muito bem. O aniversário do meu amor, eu não sou. Vocês conseguiram aí pegar a ideia do Samuel? O aniversário foi um festão. Samuel, agora me diz a C. Grau normal de abração. Ela me deu um abração. Ela me deu um abração. É um abraço, quer dizer. É isso. Ela me deu um abraço. Gente, vocês conseguiram compreender essa questão? Alguém tem dúvida nessa questão? Se tiver, a gente faz aqui uma explicação. E, Letícia, vamos lá. Ó, na letra A, você vai construir uma frase com o diminutivo de flor. O Samuel já leu uma dica. Ela comprou uma florzinha. Aí você constrói a sua frase, tá bom? Na letra B, para o Miguel, para o Davi, para a Yasmim e para quem mais tem esse conflito. Vocês vão fazer uma frase com o diminutivo de festa. Samuel já deu uma dica também. Então, você pega a dica do Samuel e coloca. Mamãe foi a um festão. Meu irmão foi a um festão. Ou uma festona. Também pode ser. Tá bom? Na letra C, é o grau normal de abração. O grau normal de abração é o quê? Abraço. Normal. Abraço. Eu ganhei um abraço da minha tia, do meu amigo, da minha irmã. Tá bom? Ou eu dei um abraço na minha mamãe. Lembrando... Eu dei um abraço de meu amigo. Pronto. Lembrando que a primeira letra de cada frase é maiúscula. Show, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, senão não bateu, gente. Boa, grande. Rapidinho. Página 183. É isso? É isso. Muito bem. Vocês vão ligar os dispositivos ao seu almeitativo. Quem é o almeitativo de casa? Casarão. Casarão. É isso mesmo, Samuel? Casarão. Casarão, Samuel. Aí você liga, viu, Samuel? Ó, liga o nome casa para o nome Casarão. Aí é casa, Casarão. Aí você liga, vai. A tia tá aqui. A tia tá aqui pra lhe ajudar. Tá bom? Já liguei. O almeitativo de homem é homem. 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 Liga o nome homem lá para o nome Homem-Zarrão, Samuel. Homem-Zarrão, fala. Homem-Zarrão. Não. Homem-Zarrão. Homem-Zarrão. Isso, Samuel. Perfeito. O almeitativo de colher. 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 Isso. O almeitativo de animal. 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 Gente, olha que nome estranho, né? A gente achava que era o que, Letícia? Animalzão. Até ela. Dia. Dia. Oi, meu amor. Homem. Homem. Mamã. Oi. Homem-Zarrão. 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 É isso, Samuel. Lá no aumentativo de cabeça. Cabeçorra. 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 Aí você liga, Samuel. Cabeça. Lá no nome. Cabeçorra. Eu estou só respondendo. Oi? Eu estou só respondendo. Eu já fiz. Você já fez, né, meu amor? Sim. Eu estou só respondendo. E copo? Copado. 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 Gente, na quinta questão, vocês vão assinar o diminutivo das palavras. Gente, eu vou ler o meu aparelho. Vocês vão marcar somente o que for certinho, né? O diminutivo de pé. Pazinho. Pazinho. O diminutivo de pastel. Pastelinho. O diminutivo de riso. Rizinho. E casa. Pazinho. Pazinho. Mesa. Rizinho. E flor. Pazinho. E o chão. Muito bem. Aí vocês botam um X, tá? Nesse quadrinho, um X. Pazinho. É o chão. Na sexta questão, tá muito bom, né, gente? Olha só. O que é? O que é? Vai, Samuel. Um pouco. O que é um? Pequeno. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Letícia. Não. Uma boca grande. Boca. 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 Ana. Não. Boca. Boca. É. Lembra que na videoaula, a tia Diana mostra. Esse desenho aqui, ó. Aqui tem todos eles, tá bom? E aquele que não tiver, a gente faz aquela velha pesquisa onde? No burro. Vamos lá, gente. Um homem grande. Um homem grande. Não, um copo pequeno. Copinho. Copinho. Um homem grande. Homem da vida. Copão. Um gato pequeno. Gato pequeno. Petinho. Um pé grande. Pesão. Pesão. E uma mulher pequena? Mulherzinha. Mulherzinha. Muito bem, terceiro ano. Vocês são demais, gente. Muito bem. Eu fico super feliz, tá? Com essa produção de vocês. Bacana mesmo. E agora nós vamos para a nossa página 185. Passem aí, terceira página. 185 para o nosso assunto de letras mudas. Lembra das letras mudas? Essa é a gente, não pode brincar nessa candeira. Quais são as letras mudas que a tia Diana mostrou pra vocês? Letra C, letra B, letra D, letra P, vamos ver mais. Letra T, né? Todas elas. E de acordo com a nossa explicação na videoaula, vocês iriam responder. A primeira questão é o seguinte. Terceiro ano, complete as frases a seguir com as palavras do quadro abaixo. Aí é aquela técnica que a tia Diana disse. Você vai fazendo, encaixando as palavras e percebendo que o quadro é sentido as frases. Estão fazendo um risco. Oi. Faz um risco na palavra que a gente se abotou. Isso, Fred. Perfeito. Então, vamos lá. Letra A. É muito que ela... É óbvio que ele é um ladrão. Isso, gente. O nome óbvio. É muito óbvio que ele é um ladrão. Viu? É, gente. Que louco. Letra B. Vai, Miguel, a letra B. Obturar. Obturar. Isso. Marcos precisa urgentemente obturar o dente. Página 185, tá bom, Miguelzinho? Página 185, tá bom? Na letra B. Pronto. Letra C. A professora fez uma... Obturar. 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 Isso. Obturar. Quem é essa professora que faz a observação? A tia Diana. Olha, terceiro ano isso, terceiro ano aquilo, né? A Letícia falou muito legal. Letra B. O time de futebol trocou de... Técnico. Técnico. Muito bem, gente. Letra E. Aquele... Advogado. 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 É muito eficiente. Muito eficiente. Letra F. A última questão aí, né? O carro quebrou... O carro quebrou... Quebrou e passou nos buracos. Isso. Impacto nos buracos. Agora, eu vou perguntar ao terceiro ano, se eles prestaram atenção na explicação dessas letras mudas. Quando a gente diz assim, ó... Obturar. É como se a gente estivesse dizendo qual o som depois do B. O I. Isso. I. Parece que tem o I, né, gente? Ó, o B e o Tura. Mas não tem o I. Por isso chama-se letra muda. Ela é muda. Fala nada. Eu tenho uma letra muda no meu nome. Oi? Eu tenho uma letra muda no meu nome. Eu sei do Federico. Tem, é verdade. Gente, olha, nós só tem dez minutos, tá? Tem uma letra muda no meu nome também. Só falta a última página, né? Vamos lá. Mãe. Segunda questão. Desembaralhe as sílabas e forme palavras. Na letra azul. Na letra A. Absoluto. 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 Admirado. 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 Na letra C, Samuel. Absoluto. 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 Na letra D, Yasmin. Adversário. Adversário. Isso. Na letra E, Miguel. Miguel, tô fazendo, né? Miguel, tô fazendo. Absoluto. Absoluto. E na letra F? Adjunto. Adjunto. Muito bem. Adjunto. Pronto, a gente concluiu as nossas páginas. Mas a gente tem só... Cadê a tia Diana? A gente tem uma página 192. Pode ir lá, tá? 192. É rapidinho. E é... Gente, quem aqui assistiu a videoaula sobre parágrafo? Sobre o parágrafo? É, eu assisti todinha. Pronto. A tia Diana fez uma aula sobre parágrafo e nessa aula já teve uma atividade, não foi, Letícia? Que a tia Diana já fez com vocês na videoaula. Deixei lá feito assim já com vocês, tá bom? E coloquei essa páginacinha pra gente realizar hoje. 192. Tia! Expliquei o que é o parágrafo, conversei com vocês, li o texto pra que vocês pudessem entender o que é cada parágrafo. Foi bem legal essa aula. A gente fez a correção do texto Pássaro da Chuva. Isso, Pássaro da Chuva, bichinho, né? A história do pássaro, né? Que tava preso. Que triste, né? Pronto. Então, vamos corrigir a página 192 rapidinho com a tia Diana, tá bom? Ó, na questão 1, vocês vão reler, releiam o texto da página anterior e numerem os parágrafos. Aí vocês podem numerar. Fala direito, Ana. Fala no texto assim, ó. Você sabia? Tem um textozinho aqui, ó. Na 191, você sabia? Aí você vai numerar. Primeiro parágrafo, bota o 1. Bota o número 1. No segundo, o número 2, claro e óbvio. E o último parágrafo, o número 3. Só isso que vocês vão fazer. Lá no textozinho, você sabia? Texto verde. Aqui, ó. 1, 2 e 3. Deu certo o terceiro ano? Tá terminando o nosso tempo, mas vai dar certo. Vamos lá. Na 2. Na 2. Marque a resposta correta. O assunto do primeiro parágrafo. Tá falando sobre o quê? Sobre o quê? Olha, as crianças são importantes para a sociedade indígena. Isso. Você vai lá no texto, aí você lê. Tá dizendo lá, ó. As crianças são muito importantes na sociedade indígena. Então, é a primeira opção. Marque o X. Primeira opção. Marque o X. B, o assunto do segundo parágrafo é? Qual é o assunto do segundo parágrafo? Marque as brincadeiras e brinquedos das crianças. Isso. E as militorino. E a letra C. O texto apresenta quantos parágrafos? Três. Três. Muito bem, terceiro ano. A questão três. Em que parágrafo aparecem as brincadeiras preferidas das crianças? Vou falar no segundo parágrafo. Vou falar no segundo parágrafo. Vou falar no segundo parágrafo. Vou falar no segundo. Isso, Samuel. Um segundo. Um segundo. Perfeito, Samuel. Bom, gente. Essa quarta questão, para quem fez, eu gostaria de ouvir. Você fez, Samuel, sobre a vida das crianças indígenas? Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Não me calma. Vai, Letícia. Eu fiz. Eu coloquei do texto aqui que diz que todo o nascimento de uma criança nativa. Nativa indígena é festejado. As crianças adoram ouvir histórias ficadas pelo menos velhos. Nossa, gente. Parabéns, Letícia. Perfeito. Não tem uma letícia. Pronto, gente. Quarto parágrafo. Vocês vão pesquisar sobre as crianças. E a Letícia, ó. Maravilhosa. Dá uma pesquisadazinha, né, Letícia? Que tá show. Nosso assunto de história é sobre os indígenas, gente. Muito bom. Viu? E vai dar tudo certo. Gente, ó. Faltou um minutinho. Vamos nos despedir. Nossa aula foi maravilhosa. Gostei. Gostei de vocês. Tia. Oi. Tia. Oi, quem é que tá falando? Ah, o Fred. Vocês vão me avisar, me dando coração. Letícia me dando coração. Isabela me dando coração. Eu vou dar o coração pra vocês, ó. Dá, dá o coração pra ela. Já, já a gente tá de volta, viu? Pra ser um ano, ó. Já, já nós estamos de volta, viu? Vai dar tudo certo. Samuel, tudo de bom pra você, Samuel. Super beijo. Tô com Deus, tá? Parabéns pelos seus trabalhos, pelos seus TDs. Parabéns pelo seu envolvimento com a nossa aula. Continua firme e forte comigo, viu? Que eu não vou sair da telinha, não. Tô sempre na telinha aqui com vocês. Tá bom? Obrigada. Tia. Tia. Oi, Letícia. Ah, a Leitiane muito gostada, gente, a Leitiane. Oi, Endra. Oi, Endra. Oi, Endra. Oi, Leitiane. Oi, Leitiane hoje, né, Endra? Tudo bom, meu amor? O que é que eu saio da aula? Oi? O que é que eu saio da aula naquele dia? Ah, acabou o nosso tempo. A internet caiu e acabou o tempo, viu, meu amor? Tá bom? Foi o que eu pensei. Bem lembrado, bem lembrado. Foi o tempo, tá? Que acabou. Quando acontece assim, ou é a internet da tia ou foi o tempo que já era. E a gente conversa, conversa e não interessa o tempo, né? Mas deu tudo certo, foi, Endra? A gente até concluiu, né? Gente, é tão bom ver vocês aqui da telinha, ó. Tira uma foto aí, ó. Tira uma foto de vocês, ó. Pede pra mamãe tirar uma foto. Bota lá no Instagram. Marca a tia Diana. Marca a escola. Coloca assim, ó. Amei a aula da tia Diana. Aí coloca assim, ó. Eu que amei. É, gente? Vocês gostaram de andar longe? Amanhã a gente vai ter de matemática. Ó, super beijo. Até amanhã. Vai dar tudo certo. Fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês, tá bom? Tá bom. Tchau, terceiro ano. Tchau, Samuel. Tudo de bom. Tchau, Yann. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tchau. Tchau, Miguelzinho. Tchau, André. Davi. Julinha. Tchau, Julinha. Tchau, Fred. Tchau. Tchau, André. Tchau, gente. Tchau, gente. Vocês que não ligaram as câmeras, ó. Super beijo também, tá? Tudo de bom pra vocês. Até amanhã.